Pois é, pessoal, a turma da esquerda está marcando uma grande manifestação de apoio à Lula no dia 12 de dezembro, hein? Será que vai decolar isso daí? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ministério da Verdade, Satoshi Kakaroto e Homens Sem Qualidades. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal da esquerda está marcando uma grande manifestação no dia 12 de dezembro, um ato por Lula presidente. Estão prometendo encher a paulista. Veja, nesse tipo de manifestação vai ter gente, tá? Vocês sabem como é que é a esquerda, eles têm o poder de juntar gente muito grande, tem os sindicatos, tem as centrais sindicais, o pessoal de escola, de Uni, UBS, esse tipo de gente. Então pode ter certeza, esse dia de hoje vai estar bem cheia a paulista. Não vai chegar nem perto do que estava com o Bolsonaro, mas vai estar bem cheia lá na paulista. Não vai ser uma coisa tipo aquele comício da terceira via do dia 12 de setembro que não tinha ninguém. Vai estar bem cheia. A questão toda é, por que eles estão fazendo isso? E eu vou explicar pra vocês. Como eu falei pra vocês, essa questão toda do Lula, tá lá na frente das pesquisas e coisa e tal, é aquele negócio, eles estão fazendo o máximo possível pra consolidar a candidatura do Lula e pra enfraquecer Bolsonaro. Mas eles sabem que chegando mais perto da eleição, fica mais difícil suportar esse tipo de coisa, né? Manter essa mentira das pesquisas eleitorais que claramente estão falsificadas, claramente estão erradas por aí. Então, qual que é a ideia deles? Aproveitar agora em dezembro, por quê? Porque a partir do ano que vem, as pesquisas já têm que ser registradas no TSE, toda a metodologia tem que estar lá. Então, à medida que vai chegando mais perto das eleições, as primeiras no início do ano ainda vão estar totalmente disparatadas. Mas à medida que vai chegando perto da eleição, eles vão ter que convergir pra números reais. Senão fica muito estranho pros institutos de pesquisa. Então, embora eles sempre vão puxar pra esquerda, a puxada vai ser menos forte. Então, eles sabem que a tendência é Lula dar uma arrefecida aí, já não vai mais ganhar com 300 mil por cento no primeiro turno e coisa e tal. Vai ter que ganhar um pouco mais apertado e coisa e tal. Esse pessoal falando aí que Lula vai ganhar no primeiro turno e coisa e tal. Então, cara, essas pesquisas estão muito, muito furadas. Mas, enfim, eles querem aproveitar agora dezembro, que em tese é o último período que eles ainda têm, que eles podem botar essas pesquisas com Lula lá na frente, não sei o que lá, pra fazer um bom comício. Vai ter lá uma imagem bonita da Avenida Paulista com um monte de gente. Como eu falei, eu não duvido que vai ter bastante gente lá não, porque vocês sabem, o pessoal da esquerda sempre conseguiu mobilizar. Agora, não vai ser tão grande quanto a do 7 de setembro de Bolsonaro, que foi espontânea, que ninguém pagou nada e coisa e tal. A maior parte das pessoas, né? Pode ter tido um ônibus ou outro lá pago, mas a maior parte foi espontaneamente nas manifestações. Na esquerda, você sabe como é que é o esquema? É todo mundo uniformizado lá, todo mundo de vermelhinho, todo mundo com boné do MST, com o negócio da CUT, não sei o que lá. Mas não deixa de fazer número aquele negócio. Gente não tem, mas esquerdista tem pra caramba nesses comícios, né? Então, assim, vamos ver como é que vai ser a temperatura desse troço. A grande questão é por que eles estão fazendo agora. Eles estão fazendo agora porque eles querem aproveitar esse último momento que o Lula ainda está tão em contexto, assim, nas pesquisas. Não, Lula, primeiro turno, não sei o que lá, está ganhando. Vamos ver como é que vai ser isso quando chegar perto das eleições, né? E lembra, tem essa notícia aqui que saiu no próprio, nesse mesmo jornal aqui, está no Diário da Causa Operária. Esse aqui é o jornal do PCO, tá? O pessoal do PCO, pelo menos eles são da esquerda autêntica. Eu acho menos pior do que o pessoal do Boulos, aquele pessoal de lá. Mas, enfim, nenhum dos dois, nenhuma dessas vertentes da esquerda me agrada. Mas, pelo menos, eles são autênticos, eu acho isso menos pior. E eles mandam a real numa coisa que todo mundo está falando e que eu sei que vai acontecer e que todo mundo sabe que vai acontecer. Lula tem que governar como um ditador sanguinário. Todo mundo sabe que... É o que eu falei pra vocês. Eu acho que Lula sequer vai se candidatar. Se ele se candidatar, ele não ganha. Mas, na hipótese altamente improvável, veja, a gente está há um ano de eleição, pode acontecer um monte de coisa, pode acontecer facada em candidato, pode acontecer um monte de loucura por aí. Então, no final das contas, na improvável hipótese do Lula ganhar a eleição do ano que vem, meu amigo, vai ser isso mesmo. O cara vai virar um Ortega 2.0, vai chegar aqui com sangue nos olhos, pode ter certeza. Liberdade vai para o saco. Enfim, eles estão botando a língua nos dentes aqui, é esse troço mesmo, é isso que é o ponto central dessa história. A gente vai estar lutando pela liberdade nossa nessas eleições, a verdade é essa. Veja, é o que eu falo sempre, no longo prazo faz zero diferença. Lula, se ganhar, vai impor um monte de restrição para a imprensa, vai impor um monte de restrição para a internet, vai tentar implementar um comunistão aqui, vai conseguir? Não, vai infernizar a vida de todo mundo por um tempo, mas o governo dele vai ser uma bosta, vai ser uma outra visão da Argentina, com o Alberto Fernandes lá, uma economia indo para o saco, tudo piorando. Então, no final das contas, não vai fazer diferença no longo prazo, mas é o que eu falo, isso no longo prazo. No curto prazo, meu amigo, pode ter certeza, se isso acontecer, a gente vai virar uma ditadurazinha a lá maduro aqui no Brasil, pode esperar. E bom, e tem um outro ponto também que também foi falado por esse cara do PCO, pelo Rui Costa Pimenta, não é o mesmo cara daqui, esse aqui é um outro colunista que escreveu essa revista, mas o Rui Costa Pimenta é o líder do PCO, ele lembra uma coisa que, eu falo isso, a importância desse tipo de coisa, que o pessoal continua insistindo, não porque Moro é uma alternativa, Bolsonaro mais próxima contra a corrupção e coisa e tal, olha só, primeiro, Moro é de esquerda, não tem dúvida nenhuma, pode ver a visão dele de Estado, é visão de Estado grande, ele quer que o Estado ajude a sociedade, aquela ideia de um Estado grande controlador, desenvolvimentista, é isso daí, meu amigo, é esquerda, se esse cara ganhar, é esquerda com certeza. Mas enfim, o pior não é isso, por que esse cara não vai ganhar? Esse cara não vai ganhar porque a população brasileira vota conforme a pessoa parece com ela. Bolsonaro, bem ou mal, goste você ou não goste, ele tem aquela pinta de tiozão que muita gente se identifica, o Lula também, bem ou mal, tem esse negócio de falar errado, é coisa e tal, o pessoal se identifica com ele. Isso é uma coisa positiva, pode parecer negativo, mas é positivo. O Moro tem essa visão muito elitista de um cara muito intelectual, é coisa e tal, é coisa e tal, meu amigo, no final das contas isso acaba passando para o povão uma imagem de soberba, de superioridade que o pessoal prefere passar. Duvido que esse pessoal tenha chance, e é por isso que você vê o PSDB perdendo a eleição seguida às vezes aí. Por quê? Porque botam candidatos que têm uma visão muito elitista para um país que não é assim, né? É o que eu falo, o PCO acerta mais coisa que o grosso da esquerda e que muito da direita também. São esquerdistas, não estou dizendo que são boa gente, esquerdismo é esquerdismo, é aquela doença mental de sempre, mas que eles têm o pé no chão mais firme do que muita gente na esquerda tradicional e na direita tradicional, eles têm. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br Barra visão libertária O link está na descrição do vídeo.